Loppers, 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 loppers! Olha o que tem aqui dentro desse baú! Que isso? Tem um monte de armaduras e itens do Avaritia! Nossa, vamos fazer uma base do Avaritia! Sério? A gente vai fazer uma super base do Avaritia? Mas pra que eu vou fazer essa base do Avaritia? É porque a gente precisa se proteger dos monstros da noite! Ah, sério? Mas quais monstros que tem na noite? Eu acho que nem você sabe! Então, eu não sei, mas eu só sei de uma coisa! Que existe muitos e muitos monstros e eu não quero ficar aqui esperando eles aparecerem! Eu já sei, então! Eu vou fazer a minha base aqui e você faz a sua aí, tá bom? Ah, faz uma base aí e eu faço outra aqui e a gente liga depois dos dois! Isso mesmo! Imagina só, a gente vai ter que fazer duas ligações! Uma subterrânea e uma por cima da terra! Hum, boa ideia! Eu gostei! Ai, essa picareta aqui não consegue quebrar esse bloco muito bem! Ah, demora pra quebrar! E ainda quebra errado! Não! Temos que tomar muito cuidado, então, pra construir, porque elas demoram! Nossa, é verdade! Mas aqui está ficando tudo muito legal! Eu vou, eu vou, eu vou... Você vai o quê? Fazer a minha base... Essa sua base aí vai ser muito feia, eu tenho certeza! Ah, eu esqueci que tinha a porta! Ah, eu tenho certeza que a sua base vai ficar mais feia que a minha! Hum, a sua base que vai ficar muito feia! Não, Isabel, a minha base é a sua e a minha! Ah, é verdade! É só uma continuação, né? Uhum! A diferença é que vai ter dois pontos! Hum, entendi! Vai ter como entrar aí nessa base e entrar aqui também! Ai, tem cupim aqui, Lopers! Não! Derrota eles, derrota eles! Os cupins vão acabar com tudo que tem de madeira! Derrota eles! Ô, Lopers, eu estava parando pra pensar aqui... É... Você está muito diferente, sabia, ultimamente? Por que você está assim, Lopers? Por que você está desse jeito? Olha como é que você está pulando! Ah, é porque... Ah, não! Nossa, você pula de uma forma engraçada, Lopers! Que isso, olha lá! Você fica dando... Quê? Por que você fez isso com Lopers? Sai daqui! Eu não sou o sapo, não! Você que eu sou o sapo! Ah, tá! Eu achei que era você! Mas, Lopers, qual que é o seu sonho? O meu sonho é chegar em 5 milhões de inscritos até o fim do ano! 5 milhões de inscritos? Nossa, que legal! E como que faz isso? Pra isso, eu preciso da ajuda do pessoal se inscrevendo no canal! Mas, pra quem não for inscrito, né? Tem que se inscrever aí, clicando no botão vermelho! E, pra quem já está inscrito, é quem mais a gente precisa de ajuda! Precisamos que eles divulguem o canal, mandando um vídeo para os amigos! É isso mesmo, pessoal! Então, aperta nesse botão vermelho aqui abaixo, inscrito, inscreva-se! E ajuda a gente a realizar esse grande sonho! Nos ajudem! Todos os inscritos têm a meta de trazer um inscrito novo pro canal! É isso mesmo, pessoal! Então, mandem pra todos os seus amigos, nos grupos do WhatsApp, nos... e tudo mais, né? Mandem em todos os lugares! Isso aí! Nossa, vai ser muito legal ter você aqui assistindo os vídeos com a gente todos os dias! Vai ser muito legal! E eu já vou começar a iluminar aqui e reconstruir! A minha base tá ficando mais ou menos, a sua tá ficando mais legal, hein? Ah, é? Deixa eu ver! A sua tá bonitinha também! Hum, eu vou subir aqui os pilares, o problema é quando erra! Daí não dá pra quebrar esse bloco, demora muito, aí eu nem vou quebrar não! É, ele é muito ruim, mas assim, a gente esqueceu de pegar os vidros também! Hum, esquecemos do vidro, então pra base ficar mais segura, vai ter que ter apenas com blocos avaríticos! Ah, não acredito! Tinha que ter vidro pra poder ficar bonito! Tinha que ter... Mas já que não tem... Ah, está ficando de noite! Já está de noite, então quer dizer que o monstrão vai vir daqui a pouco? Quer dizer que vai vir o monstro! E agora, Lopers? Eu tenho medo do monstro! Se protege, temos que se proteger! E vamos precisar salvar o mundo, como sempre! Vamos precisar salvar todo mundo, todo mundo desse mundo! Isso mesmo! Ah, nossa, vai ser muito legal! Vai ser muito legal! Vai ser muito... Deixa eu terminar de colocar tudo aqui! Nossa, olha como é que está ficando a minha base! E quem que vai fazer a ponte? Eu vou fazer a ponte agora, vindo daqui de cima! Você vai subir a sua base ou ela vai ficar apenas nessa altura? Ah, eu acho que eu vou fazer só nessa altura! Hum, então vai ter que ser uma escada! Tipo uma rampa! Uma escada? Tá, entendi! Deixa eu colocar aqui... Eu estou fazendo a janela da minha casa, né? Tá, vai fazendo! Tem como subir ali em cima? Eu acho que tem! Ah, pule lá de dentro! Tem uma escada? Tem! É, a minha base da minha parece uma torre! Vou continuar subindo aqui... Não, eu acabei colocando errado! Ah, eu preciso que você me ajude a quebrar o bloco, sério! Qual bloco? O que eu estou quebrando aqui! Aí, pronto! Já estou indo, já estou indo! Não, já quebrei, já quebrei! Ah, eu vou precisar quebrar três blocos aqui também! Você trouxe tocha? Eu trouxe, não tinha no baú, não? Não! Coloca na minha casa! Eita, olha essa ponte aqui! Pega aqui, pega aqui! Sabe a escada! Cadê? Joga aqui! Eu tenho que iluminar minha casa também, né? Pega a metade das tochas e vai iluminando ali! Olha o bicho, Lopers! Sai! Ai! Toma cuidado! Eu vou terminar a nossa ponte e agora já temos um acesso da minha base até a sua! Esse bloco aqui parece algodão doce! Quem gosta de algodão doce, deixa aqui nos comentários se eu gosto de algodão doce! Eu também, eu também, eu também! Ah, você gosta também, Lopers? Eu gosto! Ah, eu acho que você não gosta não, hein? Gosto sim! Aham! Então fala o sabor de algodão doce que você gosta! Algodão doce é tudo meu sabor! É tudo açúcar! Lógico que não! Tem o de morango, tem o de chocolate, não é? Não, mas muda a cor! Mas eu não sei se tem sabor, eu acho que tem sabor sim! Aham! Sei! E você gosta de chocolate? Hum, eu gosto! Chocolate é bom! E qual chocolate que você gosta? Eu gosto de todos, quase todos os tipos! Ah, entendi! Eu também gosto muito de chocolate, sabia? Hum, agora que temos aqui todo esse lugar, as bases já estão interligadas, dá pra subir aqui pela minha e pela sua e a gente já consegue ir na base e conseguir fugir o mais rápido possível! Eu quero só ver se isso aqui vai funcionar, mas tá bem bonito, né? Tá bem bonito, agora eu acho que eu vou tirar o cochilo, porque eu estou morrendo de sono! Ah, eu tenho que fechar a porta, espera! Ah! Ah, que barulho estranho é esse? Eita, tá dando barulho muito estranho! Loppers, você tá ouvindo pelo rádio? Tem um dragão! Ah! Tem um dragão! Como assim, Lady Mary? Ai, corre! Corre pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Loppers, me ajuda, me ajuda! O que que eu faço? O que que eu faço? Derrota eles! Como que derrota eles? Ai, a borboleta me acertou! Tem várias! Sai daqui! Sai daqui, Lady Mary! Como que eu derroto ele? Eu não sei derrotar ele! Eu não consigo nem atacar! Ataca ele com a espada! Aí, pronto, pronto! Ai, olha esse barulho dele! O aterrorizante Night Mary! Ah, isso dá muito medo! Cuidado! Ele é o dragão do pesadelo, por isso que ele aparece de noite! Nossa, nossa, nossa! Ai, ai, come a maçã! Come a maçã, Loppers! Eu vou ter que me proteger! Não! Que isso? Ele é muito poderoso! Vou ficar parada! Fica parada, senão você não consegue atacar ele! Escolha de igual eu fiz aqui, ó! É verdade! Nossa! Derrota aí o teu gigante! Como assim? Ai! Que é isso? Olha o tamanho dele! O gigante é muito mais forte! Vai! Ele é gigantesco, Loppers! Ele é um gigante! Hum, eu vou tentar atrair ele! Vai, tem mais um pequenininho! Ele me encurralou, ele me encurralou, ele me encurralou! Tô derrotando um aí! Consegui! Consegui atrair um grandão! O pequenininho eu tô quase derrotando! Eu tô quase derrotando o pequenininho! Eu vou derrotar esse pequenininho agora! Vai! Derrota ele! Derrotei o pequenininho! Errou! Você não é palio para mim! Nightmare do mal! Não, me ajuda com o grandão, que ele é muito poderoso! Eu tô chegando, Loppers! Eu estou nadando! Espera só um pouquinho! Eu já vou chegar! Ah, minha vida! Cuidado! Eu já te ajudo! Ele vai me derrotar! Eu tô chegando! Eu tô muito pouco! Entra na casa! Entra na casa! Tô aqui! Peguei um lugar que eu encurralei ele! Vai rápido! Eu tô chegando! Eu tô chegando! Aqui! Não, ele se distraiu! Eu tava conseguindo atacar ele! Espera, espera! Volta pra lá! Volta pra lá! Vem, vem, vem! Fica aqui! Tá na metade da vida dele! Volta! Ah, não! Tô tentando, mas ele não deixa! Ele tá vindo aqui! Ele tá vindo aqui! Ele tá vindo em cima de mim! Espera aí! Eu não canto! Eu tinha uma ideia! Ele vai me derrotar! Fica aqui! Fica aqui! Eu tô indo! A gente tem que ficar junto! Aqui, rápido! Vem pra trás! Vem pra trás! Não! Ele não deixa! Aqui! Volta, volta, volta! Ele vai vir! Vai lá, vai lá! Fica pulando! Cadê ele? Cadê ele? Ele sumiu! Ah, ele tá aqui! Ele tá aqui na casa! Ó! Eu vou fazer esse lugar! A gente fica aqui! Nesse quartinho! Acertei ele! Acertei ele! Vem! Que isso? Fica aqui! Fica aqui! Ai, corre! Nightmare! Não! Ai, ai! Eu preciso comer a maçã! Eu também! Ai, ele não tá passando por causa da ponte! Aí! Olha a vida dele! Você tá quase! Vai! Que ele tá... Ele ficou travado ali! Vai, vai, vai! Ele travou! Ele travou! Ele travou! Corre! É agora, Lopers! Ah, ele é muito poderoso! Eu não consigo chegar perto! Eu também não! Ele escapou! Nossa! Tá quase! Tá quase! Vai! 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 Conseguimos derrotar o Nightmare no Minecraft! Agora volta pra sua base! Vamos voltar pra base! E ficar aqui seguros! Porque a base do Avaritia contra o Nightmare funciona! E aí, pessoal! Essa aventura vai ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Até o próximo vídeo! E... Tchau! Tchau!